Amarx, né? Volume 1, tá? Aliás, o Amarx vai lançado, eu não sei Quantos volumes foi lançado, tá? Mas, olha o preço que a gente paga na época R$18,90 Você não paga isso nunca Em um valentino de banca O preço mais mal que você paga hoje em dia é o R$20 Os que eu pago cartão mesmo agora serão os R$30 A capa da arte A capa Vai reunir Amarx, né? Amar de desfeição montante Vai reunir A Apple X 1 A 4 E Totalmente A 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 Oshmi Hulk 19 Hulk 19 O Kickback Kickland e Roupa de Gil É É capa Cartão né Essa história tá Vai surgir mais pra frente tá Eu sei que vai surgir o Hulk com o Wolverine né Então Tá A arte Da capa Minha voz né É o Andy Galove É Então Aqui é o Leite Leitau Nome não É papel LWC Aqui é a história Ela começa né Ela foi lançada Originalmente em 2017 Começa a ser um Logan né Vai ser Atacado por esses jovens né Mas que é um robôs Llega no Logan né A gente vai descobrir que tem Esses 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 Aqui ó É Da 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 Baixo né Bazuca A G20 O Leite Leite Leitau A g1 Leite Leitau O Logan vai tá na biblioteca né Ele vai encurtar o dedo de sabe Vai ter uma luta Eles vão aqui é o apache, ele também vai inventar os robôs, eles vão estar na manchonete, eles vão com uma arma né, mas dominou, eles vão juntar a dominó né, inventar esses robôs, e o, é, aí vai ser aqui já o Hulk né, eles acham que é o Bruce Manny, mas não é, é o Amadeus Show, é, e por causa disso eles vão injetar né, o, vai ter a chama 11, uma versão do Hulk com o aqui ó, aí ele foi né, ele foi dirigido né, aquizinho né ó, o negócio foi mais aqui né, bem interessante tá, é uma história bem rápida tá, eu terminei um dia, eu vi ele um dia para fazer um vídeo, é um, é um quadrinho que eu gostei muito, é um quadrinho bem legal tá, um quadrinho muito legal, é, a arte bem bonita, o roteiro bem legal, no final vai ter uma revelação bem legal né, que o game vai completar toda a exploração, vai ser o Strike, as capa variante né, Thom Bag, o Rom ном, Raulinho, David Nakiments, Rob Lfe, David K 음악, David Kindles Gullah, David Bear, St uppers, Flag Blind, singing, aqui em casa, aqui em canete, em eco-raiser, em inglês, em foggy da mata, no neumon, em van establis, vamos lá, em inglês, em foggy da mata, aqui ó, vamos lá e fui né, ok, aqui final, e já acabou, ok,